Deputado Coronel Nishikawa. Boa tarde a todos, assessorias, deputados, presidente. Primeiramente, lamentar a morte do subtenente Wilson, na cidade de Luiz Antônio, já foi dito aqui pelo nosso colega Telhada. Foi morto por ser realmente policial militar, levar a arma dele, amarrar a esposa dele, ou seja, sabiam que ele era militar, entrar na casa dele foi um latrocínio, na verdade. Então, nosso sentimento aos familiares, e mais um policial morto por ser policial. Também aproveitar, é o nosso primeiro mandato, é um ano relativamente difícil para nós, porque nós estamos aprendendo aqui nessa casa. De uma forma ou de outra, nós vamos se adaptando, se adequando às normas da casa. Mas foi um ano produtivo, eu diria. Nós temos alguns projetos em andamento aqui. Infelizmente, até agora, nenhum projeto foi aprovado, a não ser duas emendas que nós mandamos para o Iansp e o Hospital Unipo Brasileiro. Hoje, recebi o comunicado lá do Palácio, que foram liberadas pelo governo essas duas emendas. Nós temos contemplado a área de saúde, porque sabemos da carência que existe no sistema de saúde aqui do Estado de São Paulo. também, a maioria das nossas emendas foram voltadas para a área da saúde. E nós aqui estamos brigando todo o mandato aqui pelo pessoal da segurança pública e funcionários públicos no geral. porque sabemos que, se nós funcionários públicos, também sou funcionário público, não haveria o Estado. A máquina pararia se todos parassem. Isso parece que não existe o reconhecimento do governo. Existem pessoas que acham que estamos só para encostar o corpo como funcionário público. Entretanto, sem funcionário público, a máquina não anda. E, por isso, estão de parabéns. Nós estamos aqui, ombro a ombro, de lado a lado, para poder ter a melhor forma de aprovarmos uma previdência decente nessa casa. Aproveitando o ensejo, desejar a todos um feliz Natal, um próspero Ano Novo. E agradecer àqueles que confiaram em nós para estarmos aqui, para poder contribuir de forma ordeira, de forma ponderada aqui nessa Assembleia Legislativa. Também, agradecer ao nosso presidente Jair Bolsonaro pelo progresso que o Brasil está tendo agora. Por mais que a oposição conteste, o país está andando, o país está entrando nos eixos e nos trilhos. E digo mais, estou aqui pelo presidente da República. Eu entrei nessas eleições pelo presidente da República. Então, enquanto eu puder, seguirei os seus passos. Muito obrigado a todos, que todos tenham o ano de 2020 muito melhor do que esse. Nós acreditamos que será muito melhor do que esse. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.